Ok, vamos pegar aqui a reposição, óbvio, e espero que agora tenha o totem de verdade. Ah, espólios. Ah, temos o totem. Só me dá aqui, meu. Beleza, ganhando magia negra aí por derrotar o exército de Elspeth. A rosa do túmulo. Sua mágica mortal, talismãs e artefatos místicos não deram em nada diante de nossos braços fortes. Derrotou Elspeth Vondrakin. Em vez de magia inicial, mais 10% para o exército. Taxa de pesquisa é mais 10% para a facção. Coloca aqui. O totem fica só no próximo turno. Pega esse cara aqui. Por enquanto, esse aqui não. Só esse aqui. Eu tenho 3, 5. Termino de matar esse cara aqui. E o Teodor ainda conseguiu fugir. Gato preto. No Império costuma enxergar os gatos como animais de sorte, mas dizem que os gatos pretos obedecem a bruxas e bruxas. Ordem pública mais um. Ok. Mais reposição pra gente. E voltamos ao nosso covil vampiresco. Para arquitetar nossos planos malignos. Horsley shines. Horsley shines. Isso deve ser importante. Bom, obviamente que eu vou focar mais na parada aqui dos dragões sangrentos. Os dragões sangrentos já foram a ordem de cavaleiros mais nobres do Império. Hoje são brutais combatentes vinculados a um laço mais forte do que qualquer cavaleiro vivente. Vamos pegar um aqui. A gente vai ganhar mais 10% de força da arma para a cavalaria. O que é sempre bom. E aí libera. Vai recrutar um senhorzinho simpático aqui. No caso, esse rapaz aqui. O Luthor Skiwtman. Não vai pegar a taxa de pesquisa? Mas a taxa de pesquisa eu peguei da Elspeth. Fica marcado aqui em cima. Tá 110% agora. Ou você tá falando de outra taxa de pesquisa? É, ninja. Pra mim é que você resgatou uma resgatação, velho. Não sei se você mandou mais coisa. A taxa de pesquisa é a linguagem dos vampiros feiticeiros. Ah, depois eu pego. Como a facção é focada em cavaleiros sangrentos, é o negócio de focar na que eu tô jogando, velho. Aí eu vou pegar sim alguma das outras. É uma coisa imbecilica que você me preocupa. Para a guerra, cara que rir, velho. Vamos lá, velho. Não achei que ia ser tão rápido. Mas eu sei que todo mundo não vai me odiar. É a necrarcha, tô ligado. A escuridão vem. A escuridão vem. Sério que liberou só um lobinho, velho. Ai, ele tá brincando comigo. Pô, morreu aqui, velho. 2.210 pessoas, velho. Cadê as coisas? Minha linha de sangue, velho. Aqui em cima. Pô, velho. Aí tegolou demais, mano. Tá brincando comigo, né? Uma pegadinha, é isso. Sim. Vamos lá. Isto deveria ser importante. Isto deveria ser importante. Vamos lá, gente. Vamos pegar um árbol necromancer. Porque sim, os vampiros, além de poderem reanimar corpos, eles reanimam raízes de árbores pra lutar pra eles. E isso tem na lore. São os árbol necromancers. Acho que vou deixar outro vampiro ali no forte pra cuidar pra mim. Ih, a ordem dourada veio pra briga também. Caraca, já tô em guerra, já tô com essa facção, velho. Do meu lado. Vai ser difícil. Agora sim, tá vindo coisa. Agora eu tô gostando. Mais uma cavalaria? Seria interessante, mas... Carne e sal seria bem interessante. Acho que eu vou de cavalaria e morceguinho, velho. Pra ter mais mobilidade. Tô pensando muito em pegar o forte desse cara aqui, velho. Pra gente ter um lugar de defesa. De toda essa galera que tá vindo aqui. Acho que eu vou arriscar ir pro forte, velho. Eu vou arriscar ir pro forte. Aí vou deixar esse outro cara... 1,275. Aí o forte não vai me dar dinheiro. E até que o forte fique defensável... Provavelmente eu perco ele antes. Não, não convence. Realmente não convence. Eu alcançaria Piteldorf? Não. Eu posso sair emboscado aqui na porta. Com certeza o ordem dourada vai falar... Uau! Não tem ninguém ali. Parece uma boa ideia atacar. Seguimos tentando fazer paz com os contos vampiros. Mas eles não estão a fim. O probleminha também é que quanto mais eu demorar pra pegar esse forte aí... Vai ficar mais forte, né? Não foi trocar de ele, tá? Porque ele vai ficar forte mesmo. Tô cadar do carilho. Pois é, mano. Mas pior que nem foi. Eu gosto bastante dessa unidade. Eu gosto dessa unidade desde a campanha de Mussilon. Oh, como eu gosto dessa unidade. Basicamente é uma unidade tão fraca quanto o zumbi. Só que ela é etérea e dá dano de magia. Ou seja, é muito difícil você acertar ela. E ela consegue acertar unidades com armadura alta. Por causa do ataque mágico. Acho que eu vou tirar uma esquerda normal mesmo. Ela tecapalha bastante, uma linha diferente. E agora, ataca o Piteodorf? Ou ataca o Isenburgo? Ou tento ficar aqui no meio? Porque o Winston vai demorar um pouco pra conseguir montar exército ainda. Porque esse aqui é o único que eles têm. O único que tem exército perto de mim é a Ordem Dourada. Se eu não atacar eles... Os Von Karsten estão atacando eles? É uma chance que eu não posso deixar passar realmente... Eita, calma aí. Calma aí que... Só espadachim... Só espadachim... Eu acho que a gente não tem agressão em cerco, porque eu não tenho monstro, infelizmente. Então, torna ele um pouco mais difícil de atacar eles. Na verdade... Eu poderia atacar eles em campo aberto e a gente resolve isso rapidinho. O cara que rindo provavelmente vai querer vir aqui fazer retaliação depois. Mas eu acho que eu vou aceitar o desafio. Eu vi ali que tem outro exército de Winseland. Que estava escondido. Mas vamos lá. Só tem espadachim pra bater aqui. O Baltazar perdeu a primeira unidade que ele tinha. Vamos lá. Ok, a gente vai ter um dos reforços que vai nascer aqui. Mas a gente pode pegar esse primeiro. Sem problemas. Vamos mandar aqui os... Anões com seu dano perfurante na frente. Tem um grupo deles ali se escondendo aqui... No morrinho. Vai conseguir nada, bicho. Eu vou mostrar a Spirit Host pra vocês. Pra quem não conhece a unidade. Vocês. Eu vou colocar aqui pra gente tentar cercar os caras melhor. O que mais tem aqui que eu posso utilizar? Vocês. Tem que esperar começar pra eu poder cercar ali. O que mais tem que esperar? 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 Então esses carinhas simpáticos aqui... Nada mais são que fantasmas reanimados. Bem legalzinho o modelo deles aí. É bem mais bonito que o de Moocillon. Pelo menos na minha opinião. Vai dar realmente um aspecto mais assustador. E cara, é sensacional. O que é pior que um bando de fantasmas vindo te atacar? Ok, vamos colocar vocês um pouquinho mais pra frente. Vocês aqui, vocês aqui, 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 o Alok vim pra cá também. Tomara que seja o Baltazar aqui. Tá, não é. Tudo bem, é um caçador. Vamos cercá-los, sem tempo, pra deixar eles se agruparem. Segura aí essa galera. Sem cercar, torna as coisas um pouquinho mais difíceis. Não é impossível. Morcegos, milícia livres ali. Ah, como eu queria ter um Sopro da Morte pra jogar lá em cima? Depois a gente joga os zumbis ali pra segurar eles. A CIDADE NO BRASIL A única parte ruim de lutar assim é que eu vou perder bastante gente e não vou matar todo mundo, porque eles vão só fugir. Mas felizmente não é a última cidade deles, talvez não vou querer me atacar de novo, não dá tempo de repouro. A janela dele fugiu não gente. A janela dele fugiu não, não deixe os zombis citar! Pegue-se! Não deixe os zombis citar! O que é que é que é o jogo base? Poxa, eu acho que cada unidade tem só força, não consigo ver uma assim. Nossa, essa aqui é realmente OP pra caralho! Chegou mais gente aqui, como é assim? Eu achei que tinha acabado. Vamos lá então! Diga a luz! Qualquer unidade deles que eu consegui matar eu estou feliz! O cara grita, não pare até que todos eles estejam mortos! Já estamos meu amigo! O cara do Império gritando ali! Já estamos mortos! O problema é exatamente esse! Só lhe entusiasmo, mas pode me procurar! Não tem muita gente para matar! Então é uma possibilidade! Eu posso tira a luz! Eu vou fazer tudo isso! Agora vem com certeza que, agora os reforços acabaram, que já colocaram a galera para mergulhar e não viria mais ninguém. Só chutar esse aqui de volta para a linha. Quanto você tem ali? Cinco? A tropa é o nome direto, mano. Se eles tivessem vindo ajudar, eles tinham chance de ganhar. Estou aqui! Estão só esperando ouvir os gritos de fundo. Vamos lá! Vou pôr essa galera aqui de novo. Vou esperar pra eu assumir suas posições. Olha a iluminação! Olha a Covid comendo solto! Covid é lenda? Quem dera! Não que eu queria sair de casa, mas quem dera! Vamos indo pra cima deles aí que eles já estão tentando caçar meus morcegos e meus cavalos ali. O Baltazar é meu alvo, cadê ele? Vamos lá! Se vocês estão tão carente de atenção assim, eu vou ser obrigado a responder, né Arqueiros? Vamos lá! Esse cara aqui é muito rápido, calma. Eu vejo eles mortos! Vim! Vampire, lhe lhe mortos! Tome! Quem tem medo de fantasia não, bicho. Pode ajudar a caçar os arqueiros agora, porque eles já estão perdidos. Pode jogar magia, pode jogar, você mata 5 da gente aparece 10. Vou tentar passar para cá vocês. Volta para cá vocês. Boa balta das arcas, tomar magia é água. Poder escutar! Poder escutar mas também. Poder escutar em uma rua. Poder escutar. Poder escutar a caça de todo mundo. Não me engane! Não vou me enganar! É a morte! Por favor, que eu já me deixo atacar algumas vezes já. Muito obrigado! Diga-lhes a morte! Eu não estou morto! Sinto o cheiro de medo nas linhas inimigas. Eu estou morto! Faltem-me! Eles foram mortos! Faltem-me! 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 Eu sou Mikir... Faltem-me! 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 Espere-lhe luz! Blood Knight! Flossilvania! Dê-los a morte! Blood Knight! Eu amo você! A galera lá da ponta, acho que eu também não vou alcançar... Tu já fez a campanha do Belegard de conquistar o Caraca do Peek? Já a sétima, tem tudo no Youtube! Vou acelerar aqui agora... Só perseguir o que falta aí... Fechou! Tentar matar esse general dele aqui para ele não ganhar experiência... Aqui foram 3.800 Imperiais... Tem 7 espadachins ainda... Mas falta esse maldito aqui... Ai ai... Beleza 7, qualquer coisa... Pergunta aí que a gente tenta te ajudar... Não que eu seja pro player de Warhammer, mas... Dá para me virar... Cara, a dica que eu te dou é... Guarnição em absolutamente todos os lugares que você estiver passando... Porque você não vai conseguir fazer muito exército... Porque só ainda está alto até você pegar 8 picos... E... Tenta eliminar o Scarznik o mais rápido possível... Senão você vai ficar tomando ataque de 2 frontes... Então, o mais fundamental é sempre ficar de olho nas fronteiras, Sétimo... Como eu falei, elimina o Scarznik primeiro... Senão você vai tomar ataque de 2 frontes... E com um exército só no começo é bem difícil... Mas você ganha de... O Scarznik, que é a facção da Lua Tortinha... Não, o nome da facção é Lua Tortinha... Se você começa com o Belegar... Ela fica à sua esquerda... É na outra montanha à sua esquerda... Sem dividir... Acho que tá bom, velho... Beleza, só perdemos aqui um... Guerreiro, Anão, Esqueleto... Vamos pegar aqui a posição... Não deu pra matar muito deles não... Tormenta metálica... A portuguesa da máscara dourada... Se esconde o rosto ínfame de um perdedor... Derrotou o Baltazar Gelt... É uma dura mais 6... Para todas as unidades... Que é... Não tem muito movimento de campanha... E... Eu não consigo atacar em um turno só... Que é um problema... Se eu ficar aqui em um turno parado... Eles vão querer me atacar em campo aberto de novo... Ou o Incinente vai querer me atacar também... Destrói eles... É uma situação tensa e complicada... Só precisava que tivesse liberado um monstro ali atrás... Um monstro e a gente tava feito... Mesmo que eu volte aqui agora... E pegue... Em marcha... Eu acho que eu chego até aqui no máximo... Eles vão querer me atacar em campo aberto de novo... Eu acho que eu vou manter o cerco mesmo... Eu acho que eu vou manter o cerco mesmo... Seria ótimo se eu fosse fazer paz com o cara que rir... Porque o cara tá querendo vir com tudo atrás de mim... E se eles chegarem aqui para atacar a Pitelldorf... E quando eu tô fazendo o cerco... Eu tô fudido... Se eu perder esse cavalo de sangrento aqui... É muito arriscado ficar aqui... Agora... Eu vou voltar... 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 É muito arriscado ficar aqui... É muito arriscado ficar aqui... Vamos voltar... Tentar pegar um monstrinho... É esse que a gente vem aqui... E aqui como vai ter rebelião... A gente deixa esse maluco aqui... Mesmo com a renda negativa... Mesmo com a renda negativa... É... Aqui a gente chama o imperador de Carlos Francisco... Não de Carlos Franco... Ela levou a impressão da gente... Não... Tá indo pro forte... É bom saber que os Von Karsen estão ali pressionando eles... Assim eu não tenho que me virar sozinho... É... Eu acho que já deve ter chegado o monstro ali sim... No... No totem... Interceptação de Karakirne... Hum... Embora seria muito bom interceptar vocês... Eu vou dispensar... Porque eu não preciso atacar vocês agora... A menos que eles sejam na minha frente... Aí vai ser um problema... Tá... Eles não viraram na minha frente... Beleza... Migração... Perder a ordem pública por crescimento... E tirar um pouquinho do custo de recrutamento... É bom... Chegarámos refugiados da nossa fronteira... Requisitando proteção contra as grandes ameaças externas... Vamos deixá-los adentrar o território... E iremos impulsá-los... Seja bem-vindo... Seja bem-vindo... Seja bem-vindo... Você não pode... Você não pode... O que temos aí? Caralho mano... Não vem monstro... O que está acontecendo? Morreu gente pra caralho aqui... Preciso de mais totens... Meu sangue não se causa... É noite... Caralho... 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 Nem mais osso de espírito veio... Ah... Ok né... Fazer o que? Agora vem Karkeherr pra cima de mim aí... Provavelmente junto com a Ordem Dourada... Daqui a pouco... Tentar matar Karkeherr nesse turno... Se eles irem pra cima de novo... Vá lá eles... Emboscada... Meu amigo... Você está tomando atrição aí... O problema é seu... Faz a emboscada que você quiser... Aquela rebelião ali... Eu vou deixar ela fazer o cerco mesmo... Quanto mais se juntarem... Mais dinheiro a gente vai ganhar... Vangloria fútil... Dizem que você só lembra das vitórias... Dizem que você passa mais tempo... Pergando o monumento de batalha... Passado que administrei no reino... Dizem que você é um idiota... Que isso... Pra que essa brutalidade? Reduziu o custo de recrutamento aqui... Não consigo clicar... Outra hoste de espíritos... Vai ser útil... O que? Sim... E isso vai acontecer... Já que você está com tanta vontade de me atacar... Deixa eu suprir a sua vontade... Claro... Isso é o meu caso... Chega aí... É um comecinho de campanha... É bem difícil... Não vou mentir... É bem difícil... É bem difícil... Começa essa campanha aqui... É muito inimigo em volta... Mas felizmente... Tem... Só um caminho pra eles virem... Só conhecia o Zang... Porque estava procurando alguém que jogava Diorque... O Void Metal Bear na época... Nunca jogava Diorque... Pra falar a verdade... Ninguém BR jogava Diorque... Reapareceu a campanha do gringo do Zang... E agora faz um bom tempo que te sigo... Valeu Zang... Pra dar essa felicidade da campanha... E dos memes... Que surgem no meio delas... É nóis... Ô mano... Obrigado velho... Eu que agradeço... O canal não estaria aí se não fosse por vocês né... E o cara desistiu... E o cara desistiu... Entendido... Tenha um ótimo dia... Oxe... Que frustração meio emboscada... Não! A gente pode vir aqui então... Pegar o... A rebelião... Vem go! Aqui espigão puto que eu poderia melhorar... Opa! Monstro da selva... Suas patrulhas trazem um corpo... Cadáver inchado de um monstro grande... Para as florestas próximas... Embora a carcaça seja... Cheire com gases tóxicos... Você sabe que tal... Barriga de uma criatura monstruosa... Pode potencialmente estar cheia de tesouros... Um grupo de busca... Pode ser uma tarefa arriscada... Nem tanto... É mais certo que os... Spoiladores... Sejam pegos... Num vento de oportunidade... Hum... Uau... Ok... Eu não achei que ia ter um exército... Tão sinistro de... Elfos negros protegendo essa carcaça... Ok... Vamos lá... Vamos colocar vocês aqui... 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 Esqueletinhos... A gente vai ganhar esse aqui sem te cercar eles... Sem te cercar... Acabou... Estratégia de morto-vivo é essa... Cercou... Acabou... O ala aqui... O senhor deles é um arqueiro... Então senão vai ter problema bater nele... Beleza... Melhor os esqueletos andando... Não... Voando... Foda-se... É... Aqui... Eu tenho que tomar cuidado... Porque... Os cavaleiros de gelo... Com certeza... Vão arrebentar meus cavaleiros negros... Eles vão morrer... E... Eles vão morrer... Eles machucam muito... Então eu vou apelhar para não tomar uma flecha... Com o ala aqui... Vamos pegar meus piqueiros... Atraque essa galera aqui... Dança macabra Um pouquinho mais pra cá Segura aí essa galera Vem pra cá e vem aqui pegar os arqueiros Provavelmente não é uma melhor batalha pra fazer quando você está sendo atacado por 3 facções E você só tem um exército Mas a experiência é bem vinda e o tesouro também Vem pra cá 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 e todos são muito bons Smithkling! Dê-los! Dê-los! Smithkling! Smithkling! Vão acabar! E por ser batalha de tesouros a gente não precisa perseguir ninguém, que é ótimo. E a XP é muito bem vinda, como eu disse. Perdi só um esqueleto, não tem problema. Não perdemos os cavaleiros, já está ótimo. Quanto? Caçador de pedras dimensionais. A pedra dimensional é a encarnação da magia negra. Os senhores dos mortos-vivos, principalmente os liches, empregam carniçais caçadores para encontrá-las. E eu não ganhei nada? E o Ezreal está aqui ainda? O que você quer? O seu último erro. Ok, temos um problema aí realmente. Deixar ele aí então. A reposição já tem o máximo. Coloca esse aqui, vou melhorar os cavaleiros depois. Os vampiros, qual unidade você mais gosta? Cara, considerando os mods que eu uso, eu gosto bastante desses espíritos aqui. Eles são uma linha diferente muito boa, velho. Tá, vamos gastar melhorando isso aqui. Pra gente melhorar a guarnição depois. Espero que eles não ganhem unidade do nada, do ar, sei lá. A parte boa é que eles estão em guerra com as facções aqui também, porque eles estão em guerra com todas. Eu acho. Não, eles estão em guerra só comigo. Ih, bicho. Bandeidos com essa facção aqui. Eu soubesse que tinha que perseguir. Mas se for unidade sem mod dos vampiros que eu gosto, eu gosto dos vans espíritos. Aqueles voadores lá que tem frenesi, eles são muito fortes. Os bandidos sumiram. O que que tá acontecendo? O Skarsen que tá passeando na floresta, não sei porquê. Tá indo atrás do Belegar, provavelmente. Eu até iria atrás dele, mas é tão mais preocupante o Império atacando aqui por baixo do que o Skarsen que iria atacar a gente. Ah lá, aqui a gente já tá voltando de novo. É foda, é ataque toda hora. Estreito. Regimes não podem ser mantidos sem disciplina fervorosa. Passou vários turnos em povoada com baixa ordem pública. Ordem pública mais um. Perfeito. Então eu poderia bater nessa rebelião. Agora no modo safe. Voltar depois e acertar a Elspeth aqui, né? Fazer isso, vai. Preocupante deixar uma rebelião livre aqui. Eu vou resolver automático mesmo. Dá tempo de recuperar nosso exército. Skoria. Sim, mestre. Ganho dos spoilers para a batalha mais 10%. Esse aqui é bom, hein? Mas eu vou roubar esse negócio aí. Sinto menos. Segue-me. Desligue-o até eu. Tá, vai ter que passar aqui. Liberou outra Elspeth de espíritos. Vamos substituir pelo zumbi. Prefiro muito mais. Vem Elizabeth que eu tô precisando de outro totem pra me ajudar aqui. Se eu conseguir sair dessa montanha hoje é uma vitória. Eu quero continuar avançando. Corajosa. Próximo turno eu faço uma emboscada ali pra tentar pegar ela no caminho. Infelizmente o Theodor não tá no exército dela dessa vez. Mas ele pode atacar... Acho que... Não, ele atacar a Guarnsson. Vai atacar a Unidades. Ou ele faz os dois. Acho que é só atacar a Guarnsson. Então... A gente vai ter uma batalha mais fácil aí. Porque foi difícil ganhar dele. Distribuir dádiva da tumba. As armaduras com os quais muitos soldados são enterrados são levadas de volta à superfície. Uma dádiva da tumba. Armadura mais 10 para guerreiros esqueletos e pequenos cadavéricos. Agora só mais 5 turnos e a manutenção dos esqueletos está grátis. O que você quer? Perder! Ainda sem monstros. Eu realmente preciso de mais tumba. Tá foda. Ordem pública que tá ruim porque... Falta corrupção... Eventos... Saque... Saque... Ok. Mas aí que tava jogando de caos... Cara, conseguiu 80 mil em uma cidade dos humanos. Vixe, pilhagem normal. Essas facções aí... Caos, Orcs, Homens Fera... É tanta tecnologia que aumenta... Dinheiro de pilhagem, velho. Você pega essas cidades grandes aí... E você explode de renda. Espero que os caras não consigam atacar o Belegar ali. Ia ser muito bom me livrar dele. Vamos lá, Wazeland. Cai na minha emboscada, por favor. Por favor. Isso, vem. Isso, isso, isso. Oh! Já era. Tudo que você tem aí de arqueiro... Meu amigo, vai ser todo teu pelado, Elspeth. Sinto muito. Tá, a gente vai deixar aqui, obviamente, os cavaleiros para pegar os projéteis. Que é a parte importante. O morcego pode dar aquele apoio. As minhas hostes de fantasma podem segurar aqui os espadachins. Vou deixar os nossos cavaleiros desmontados aqui para dar uma força também. Os guerreiros anões aqui. 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 Piqueiros. Onde eu vou colocar vocês, piqueiros? Pode ficar aqui atrás para ajudar a pegar os arqueiros a não fugir. Aqui pode ajudar a hostes de espíritos. O Alak vai caçar a Elspeth. Começa, pausa para organizar o ataque. Pega aqui. 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 Eu adoro fazer emboscadas. Uma coisa que eu odeio jogar no lendário é que você não pode pausar para organizar os ataques que você tem uma busca de um ataque. Tem que pensar rapidamente com a máquina. Vamos apreciar isso aqui devidamente no slow motion que a gente pode. Ping pong de império. O que é isso? Eu adorei essa animação, é nova? Ou já está mortal? Não aguenta não bicho Mais um Totem garantido para a gente Tadinhos! Saber nem o que aconteceu Os anões saem da frente aí Para a gente poder perseguir, se não alcança ninguém As hostes de espírito, pelo menos elas são rápidas para alcançar alguém Além dessa humanidade boa, difícil de derrotar sem dano de magia para acertar ela Porque a Etherea ainda é rápida para perseguir os inimigos É maravilhoso essa humanidade E a melhor coisa é da Lore Vampire Lord Vampire Lord Vamos lá Será que você quer ver aqui primeiro? Blast Nats Tem quantos? Zero Vai para lá, eu quero meu Totem Vai ter que matar o máximo possível Qua Lorde dos Espíritos Espíritos Cara, são basicamente... Espíritos Não tem muita Lore para saber Quando eu falo que está na Lore É uma unidade de zumbis que tem na história deles Não é que tem nada demais sobre a história deles Quanto você tem aqui? 17 17 Aqui já estão perseguindo, né? Não vou alcançar nem ferrando aqueles dois Quanto vai dizer aqui É dois Totem e tem que vir bicho melhor, não tem como Mas assim não quebrou Tem dois só Tem dois só Tem dois só A gente já está indo embora Aqui também já vai ir Aqui acho que deu para matar o grupo Chegou a 7 Só tem esse grupo aqui no meio agora Vamos pegar Todo mundo nessa galera Qual que é a velocidade de vocês? 48 É muito boa Comparado com uma infantilha normal aqui De esqueleto que é 31 A minha elite é 34 A minha elite é 34 ali Os espíritos saem voando bicho Literalmente ele sai mesmo Vamos pegar a reposição aqui Vamos pegar a reposição aqui Vamos pegar a reposição aqui O príncipe do nada Um ser maligno usou desafiá-lo Enviaram das montanhas cinzentas um recado Avisando para você não chegar perto e não sair das favelas de Silvânia Ou enfrentará o grande encantador Que assim seja Seja lá quem é esse rapaz aí Chega aí mano Hum Eu posso colocar ele no cavalo Para liderar as investidas Mas acho que por enquanto não Hum Enemy, Graveguard Pensei que beneficiar nossos Os Cavaleiros Sangrentes Os vampiros reanimam os restos mortais mais horripilantes dos mortos, ancestrais Para reforçar as massas de Lacaio sob seu comando Ok De novo Caçador Caçador de pedras dimensionais A pedra dimensional é a encarnação da magia negra Os senhores dos mortos rios, principalmente os lixes Empregam carniçais caçadores para encontrá-las Ruínio dos humanos Mate os todos Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes É um mundo de dragão Ó, faz todo sentido Moema adornada conforme os padrões de escamas dracônicas Permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e arranhadas de fogo O que é muito bom porque Morto-Vivo tem fraqueza a fogo O que é muito bom É muito bom Tá, coloca... Aqui de novo Ou aqui Equilibrat que leve 10 Tá Hum... Liberar as magias aqui também seria interessante Embora é um senhor focado mais em porrada Acho que eu vou colocar... Sangue quente O que você quer? Eu continuo sem meu monstrinho aqui, não sei porque não está vindo, estou triste. Não tenho outra aulas de espírito, sim eu vou recrutar um. Vou pegar um árvore necromancer, vai ser esse aqui. Você pode colocar a reposição de novo, daqui a pouco a hora de montar seu exército, 4 turnos. Para ajudar na reposição, a gente poderia pegar um Von Karsten, seria muito útil. A reposição é mais importante que taxa de pesquisa no momento, a pesquisa que eu queria já está 4 turnos de ser feita, não tem tanta diferença. Vou pegar esse aqui para dar a reposição. Belos, arrogantes e carismáticos, os Von Karsten são os legítimos mestres dos homens e das feras. Com essa reposição ninguém para a gente. Mais uma vez vou tentar fazer uma incursão no Império ali, para ganhar dinheiro e vamos ver no que dá. Forte Sangrento no próximo turno está level 3. Vou tentar melhorar o Espigão depois. O Gotugick está indo trabalhar para a Ordem Dourada ali, está no Forte. Ele é forte, tem que tomar cuidado. Toda hora que eu vou falar do Forte, ele sai no Trococadilho sem querer, mas não é Trococadilho. É que o Gotugick realmente é forte, não é porque ele está no Forte. Eu juro que não é Trococadilho, gente. Eu sei que meu nível aqui é baixo de piada, mas não é tanto. Mais um exército full de Winseland. Eu só queria fazer paz com o Karakirir. Ordem Dourada e o Winseland eu consigo bater, junto com o Karakirir não dá. E eu não sei onde eles estão indo. Ok, o Distrito Soterno está feito. Os Burgos pouco diferem das vilas maiores. Geralmente as vistas de um castelo grandioso cuja sombra encobre seus súbditos apavorados. Vamos ver lá. Esse aqui eu poderia colocar agora um dos marcos. Tem marca aqui que ajuda a recrutar Cavaleiros Sangrentos. Tipo esse, eu só precisaria construir um Relicário. Um Relicário é essa construção aqui, que é level 3. Provavelmente eu falarei aqui no Espigão então. Porque se eu liberar para recrutar mais Cavaleiros Sangrentos, a gente consegue peitar o Império sem maiores problemas. Tá Karakirir, né? O que? Você está morto! Não tem por que você ficar brigando comigo. Deixa em paz, na moral. Quase muito indo pegar esse Forte ali. Sem monstros. Totem, não dá para ver se tem algum aqui. Esse aqui eu acho que é coisa de busca. As Von Kars pegou uma cidade ali da Ordem Dourada e fizeram paz. Mas abandonaram. Não está muito forte essa guarnição aqui. Daria para tentar pegar e montar uma defesa ali. Embora eu não goste muito de defender ali. Eu queria realmente quebrar a economia dos caras. Mas eles tem muita gente. Três exércitos de novo. E eu continuo sem monstros para poder atacar eles. O que é uma merda. Mas tirar o Forte deles já é uma grande ajuda. Por que não? Vamos lá bater no Gold, que é aqui no Félix. Essa guarnição levemente difícil aí. Talvez a gente ganha um Totem aqui com tanto que vai morrer. A gente vai ter o probleminha do morteiro deles. Mas a gente tem morcego, felizmente. Para cuidar disso. Então a gente resolve isso aí em dois segundos. Vamos subir com os guerreiros esqueletos primeiro. Na verdade com esses aqui primeiro. Dando perfurante. E o Alak. Espera aqui em vocês. Espirito e Rose depois vão causar lá dentro. Você vai dar uma esperada aqui. Como eu imaginei eles abandonaram os morcegos lá atrás. Para minha alegria. Então o nosso morcego pode ir livremente até lá. Vamos aproximar vocês aqui. Vamos mandar vocês baterem no portal ali também. É, ok. Não! O doido é apoiado! Provavelmente o canhão esta mirando na gente nesse momento. Primeiro que a gente tem que matar. Ok, vocês aqui podem subir ali Vamos tumultuando pra tirar essa torre da mão deles É, espero que os morcegos consigam Porque eles já apanharam bastante até chegar aqui Teoricamente conseguem, né Eles foram feitos pra isso, provavelmente eles perdem Eles são muito ruins Ele tá perdendo Você não é tão bom assim, morcego Espera as nossas cavaleiras entrar A gente fez eles larcar as artilharias Ao menos Todos os morcegos vão morrer Até voltar ali com os cavaleiros pra tentar defender os morteiros Eles tentaram pegar de volta Mais uma vestida de morcego Me ajuda a tumultuar aqui que a torre tá quase sendo nossa Vamos matar o Félix aqui Não tem ninguém Não tem ninguém atacando vocês Segura a emoção é que vocês sobrevivem Segura a emoção é que vocês sobrevivem Eles largaram a agilharia de vez Máquina sendo a máquina Tão brigando Tão brigando contra dois Capitão do Império Félix A torre é nossa Fechou Sobe aqui pra ajudar a limpar 66 Quase lá Quase lá E aí Máquina Os mortos ali há probleminha 80 91, quase lá Vampire Law Não lhe dê um pulo Não posso curar ninguém aqui, infelizmente, porque está na muralha O bagaça não funciona Não vejo muito sentido nisso Já entramos Obrigado ai morcegos pela distração Knights, para a Murtle A Murtle A Murtle A Murtle A Murtle A Murtle Os Cavaladores do Império estão tentando vir pegar minha Cavalaria mais fraca aqui, obviamente não vou deixar A Murtle A Murtle A Murtle A Murtle A Murtle A Murtle Vamos lá no meio A gente podia descer todo mundo para ficar mais fácil para a gente atacar eles, mas vamos lá no meio A Murtle A Murtle A Murtle A Murtle A Murtle Atuamente A Murtle A Murtle Ok, Ferex correu, finalmente. A galera do meio continua no meio, no meio dos meus morceios que não estão fazendo nada Fala ninja, valeu pela presença, bom descanso Nada me torna! Ok, ok, vamos pegar esse cara que está fugindo aqui, vocês para esse cara aqui, vamos pegar esse herói então Cadê o Ferex? Desce ai Ferex! Cadê o Ferex? Cadê o Ferex? Deu pavor aqui na larbadeira, então ele está correndo Só esperei descer, esperei descer, 20 frases ai, parabéns Sempre surpreendendo, e a gente ataca ele Ferex desceu também, beleza Pega ele Vocês todos podem descer aqui Um dos cavaleiros dele acordou lá atrás, está vindo ai Agora se eu vou conseguir manter ou não esse forte aqui é outra história né velho, mas pelo menos tirar deles é a parte importante como eu falei Que a guarnição dos vampiros não é das melhores Nos fortes no caso Como é que está ai com o Capitão do Império? Então é só acelera enquanto a gente persegue eles Ativa a torre aqui, o Ferex está lá fora Achei que os cavaleiros dele tinham vindo brigar ai Sobe daqui Sobe daqui, Ferex Sobe daqui Esse é meu forte Meu forte Não o seu Sobe daqui Não o seu forte Falta um Teco Um Teco Um Teco Um Teco Beleza E da próxima vez vai invadir o forte da sua avó Como diria grande S. Madriulis Afonso Falta um Teco E da próxima vez vai invadir o forte da sua avó Precisa de fome! Acontece de morte! Desculpe! Quanto tempo de live? Cara, estou online e faz 2 horas e 42 horas neste momento Vamos colocar uma cavalaria aqui, as outras duas aqui, pode atacar esse cara aqui já. Ixi, tem uma larbadeira no meio também, espera Esse cara está conseguindo uma larbadeira, aí ferrou tudo o rolê. Por que o cara está conseguindo uma larbadeira batendo os morcegos? Não entendo essa lógica da máquina deles, não pegar o canhão de volta Ok, vocês podem pegar essa larbadeira aqui Vocês, essa larbadeira aqui também Olha o Alec também vai lá O bom é que já tem um monte de lápide aqui, né velho? Os caras já pensaram em tudo para me ajudar Aqui é um cemitério já Acabei de perceber isso E aí Tô acompanhando bastante aí Um morceguinho, tadinho deles Ajudarei a pegar as cauldeiras do Imperium O chato vai se matar o Goto aqui porque ele é inabalável Tanto que o exército inteiro já correu, só falta ele Ele é anti-infantaria? Anti-grande, ok, cavalaria, sai de perto Ele tem dano de magia? Tem, a arma dele é mágica, é verdade Então, vamos mandar grupos de anões Agora é só acelerar e deixar o Goto aqui Bem que eu poderia conquistar um saindo da cidade Assim a gente conquista a cidade por bandeira, não precisa matar ele De qualquer forma, vou mandar os grupos de anões aqui que vai dar mais dano nele Embora ele não tenha armadura, então nem precisa ser perfurante Mas vai lá gente, boa sorte A contagem agressiva começa Próximo grupo Próximo grupo Volta aí Acho que a gente captura a cidade antes de matar ele 20 segundos Vamos A lá O que é isso?